Sessão 3ª. Da revisão. Artigo 59. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. § 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. § 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 60. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 61. A simples alegação de injustiça da penalidade, não constitui fundamento para revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 62. O requerimento de revisão, será dirigido ao secretário de Fazenda e Planejamento, que o encaminhará ao presidente do Conselho de Ética. Artigo 63. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Artigo 64. O Conselho terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 65. Aplicar-se-ão a revisão do processo, no que couber, as normas e procedimentos próprios do processo disciplinar. Artigo 66. Julgada procedente à revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Parágrafo único. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento de penalidade.